Olá, minha amiga! Seja bem-vinda a esse vídeo. Eu sou a Daniela Godoy e hoje nós vamos fazer essa super make completa usando produtos baratinhos, produtos de farmácia, produtos que você encontra em perfumaria, que são com preços bem acessíveis. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal se você não for inscrita e toca o sininho que ele vai te avisar de novos vídeos, porque tem vídeo novo toda semana no canal com dicas super legais para mulheres com a pele madura. Então vamos começar a fazer esse tutorial super bonito. Então vamos começar a nossa make usando produtos bem em conta, produtos mais baratos. Vou começar com esse primer da Natura. Ele é um primer blur, com efeito blur. Isso quer dizer que ele diminui os nossos poros e linhas de expressão. passar principalmente nessa zona T, que eu acho que é onde a maioria de nós tem os porinhos abertos e no queixo. Bom, eu tenho bastante aqui na testa, nessa região e no queixo. Vou usar essa base da Vult. A cor dela é a 02. É uma base bem fluida. Tem até que tomar cuidado para ela não cair na roupa, porque ela é bem líquida. E vem espalhando com um pincelzinho Kabuki. Esse pincel que eu estou usando, ele é da Dye Makeup. Mas tem vários pincéis. Tem até da Vult mesmo, tem da Macrylan. A gente tem vários pincéis Kabuki e eu acho que o Kabuki, ele dá um acabamento super bonito na pele. Vem dando batidinhos e arrastadinhos. Essa base, ela tem uma cobertura média. E ela fica bem natural na pele. É um ótimo custo-benefício. Dá para fazer maquiagem usando com produtos muito baratos. E a pele ficar super bonita da mesma forma. Prontinho. Agora eu vou usar esse corretivo que é da Tracta. Passar nessa região que a gente tem mais fundinho aqui. Dá esse efeito de lift. Vou dar uma corrigida aqui no bigode chinês. Tudo que a gente passa mais claro no rosto, ele faz o efeito na maquiagem, é claro, o efeito de ilusão, né? De trazer para fora. Então, a gente passando coisas mais escuras, a gente esconde. O que a gente passa mais claro, a gente ressalta. Então, a gente traz isso para fora. Então, é bem legal a gente, nesses lugares onde a gente tem uma coisa mais fundadinha, é a gente passar esse corretivo mais clarinho, porque daí ele já traz esse... Dá uma bela disfarçada nessa região que está mais funda. Estou espalhando com uma esponjinha. E aqui eu gosto de vir com os dedos. Aqui, nessa região, a gente sempre tem mais linhas de expressão. Então, o produto, quando a gente derrete, ele passa com os dedos, por ser quentinho, ele fixa melhor nessas nossas linhas. Eu acho que espalha melhor, não fica pesado. Nem aquela parte acumulando produto. Bom, vou selar com esse pó da Vult. É um pó translúcido. Ele é bem fininho também, é excelente esse produto. Vem com o pincelzinho. Sela toda essa região aqui. Vou passando toda essa região aqui embaixo. Aqui na testa. Sela rapidinho, porque se a gente selar rapidinho, essa parte dessa, da onde a gente passou o corretivo, ele evita que fique acumulando produto nas linhas, daí a hora que você passa o pó, vai ficar uma coisa craquelando, vai ficar bem pior. Então, é bem melhor, logo que passou o corretivo, já selar com um pozinho. Bom, agora eu vou fazer o contorno, vou usar essa palhetinha da Ruby Rose. Normalmente, os produtos da Ruby Rose são bem em conta. E tem produtos ótimos com uma pigmentação muito boa também. Esse pincel que eu estou usando é um pincel da Mary Kay. Vou usar essa cor do contorno aqui. Pego um pouquinho do produto, tiro o excesso e venho fazendo nessa região, cima da orelha, até mais ou menos o meio da bochecha. Faço na diagonal. Posso dar uma levantadinha assim, que isso faz aumentar um pouco a bochecha aqui. Dá uma levantada nela. Puxadinha pra cima. Essa puxadinha pra cima faz a gente ter esse esfumado mais bonito. E não ficar uma coisa muito chinelada acumulada aqui. Então, é sempre importante a gente dar uma esfumada. Vou passar um pouquinho aqui na testa. Sempre lembrar de espalhar bem, pra não ficar uma coisa marcada. E aqui é um pouquinho onde a gente quer esconder as papadinhas. E essa parte do contorno do rosto, também quando a gente passa, a gente forma um contorno mais bonito. Deixa mais marcado aqui. E esconde as papadinhas. Bom, agora eu vou usar um pincel menor e vou passar aqui na região do nariz. Vou usar um pincel de esfumar mesmo. Pego um pouquinho do produto. E venho passando nessa região do nariz. Até a sobrancelha. Isso faz a gente afinar um pouco o nariz. Isso aqui também dá uma rebitadinha na ponta do nariz. Prontinho. Agora eu já vou pro blush, que eu vou usar a mesma palheta. Vou usar essa mesma palheta. Vou usar essa cor mais rosada. E venho aplicando o blush. Vou usar esse pincel da Dye Makeup. Ele é um pincel também chanfrado. E venho aplicando aqui nessa região. E subindo daqui pra cá. Isso aumenta. Aliás, isso faz um lift no rosto. Não deixa ficar caidinho. Prontinho. E já vou usar também o iluminador. O iluminador, que é esse daqui. Ele é super brilhante. Dá um efeito super bonito. Na pontinha do nariz. Vou dar uma subidinha. E aqui no arco do cupido. E prontinho. Agora eu só vou concluir com uma bruma. Vou usar essa da Dermage. Só pra tirar o efeito de pó. E deixar a pele secando. Respirando. Isso dá uma hidratada. Tira aquele efeito de pó. A pele fica com mais brilho. Mais lixo. Enquanto isso, eu já vou corrigir na sobrancelha. Enquanto seca a pele, já vou fazer os olhos. Pra corrigir a sobrancelha, eu vou usar hoje esse lápis da Vult. Ele é um lápis pra sobrancelha. Essa cor, ela é bem clarinha. Não sei se tem aqui a cor. Não tem a cor. Mas ela é bem clarinha. Porque as minhas sobrancelhas são claras. Então, se eu passar uma cor muito escura, ela não vai ficar boa. Venho fazendo aqui embaixo. Só quero realmente dar uma corrigida nela. Eu tenho poucos pelos aqui no começo. E pouco pelo no final. Eu sempre dou uma esticadinha aqui na sobrancelha. Eu vou aumentar a danela. E aí, corrigir. Tem vídeo aqui no canal que ensina como fazer as marcações da sobrancelha. Se você tiver dúvida, procura aí o vídeo que... Você vai aprender a fazer todas as marcações certinhas da sobrancelha pra você corrigir direitinho. Vou usar essa escovinha só pra dar uma penteadinha nela. E já tá alinhadinha. Bom, pra fazer a parte de sombra, eu vou usar essa palheta da Vult. É uma palheta que você encontra em farmácia. Ela é bem em conta, bem baratinha. E tem umas cores super neutras, bem bonitas. Vou começar usando essa cor bem clarinha aqui. Que eu vou dar uma selada naquele corretivo que eu passei aqui nas pálpebras. Passo na pálpebra toda. Agora, eu já vou começar a esfumar. Vou usar um pincel de esfumar. Esse daqui é da Macrylan. O número dele é número 5. Vou começar com essa cor mais rosadinha aqui, ó. Pego um pouco do produto, tiro o excesso e venho fazendo assim, olha. No cantinho, vou dando uma subidinha e vou trazendo pra dentro da pálpebra. É importante a gente ficar com os olhos abertos pra gente ver aonde cai a nossa pálpebra aqui em cima. Porque a gente vai subir a sombra pra cima disso. Então, eu venho criando esse novo côncavo aqui pra cima da onde a pálpebra tá caidinha. Porque se a gente passar aqui, abrir, esticar os olhos, você passou aqui, a hora que você abrir os olhos vai fechar. Esse nosso capôzinho aqui vai fechar e a gente não vai enxergar a sombra. Então, fica com o olho aberto, só pra marcar. E aí, você pode fechar pra fazer esse esfumadinho, porque esse leve traz, faz movimentos circulares. Aqui sempre sobe, no sentido da sobrancelha. Pode dar uma alandadinha assim. Sempre trazendo pra fora, porque isso faz crescer o olhar também, faz dar um lift nele. Bom, agora eu vou pegar um outro pincel e vou usar essa cor, esse marrom. Ele é um marrom um pouco mais frio. E venho no cantinho. E vou fazendo em forma de sete. Como se eu fizesse um sete. Um Vzinho pra dentro. E olha, pego bem na pontinha do pincel e venho arrastando ele pra dentro. Como se eu pegasse aqui e fizesse uma, desse uma varridinha. Vou fazendo esse movimento, que isso vai esfumando essa sombra e tirando essa marcação. Capricha nisso, porque faz toda a diferença na transição de uma sombra pra outra. Agora eu vou usar aquela paletinha que a gente usou pra fazer o contorno e vou usar o iluminador. E passo ele aqui no cantinho. Já vou aproveitar e passar aqui em cima da sobrancelha. Volto novamente com o pincel de esfumar, aquele primeiro. Com essa corzinha aqui, rosinha. Tiro o excesso e só venho esfumando as bordinhas aqui em cima. E tirando a marcação da sombra do iluminador que eu passei. E levando pra cima. E olha só que olho bonito. Ficou super bonito e fácil de fazer. Não tem segredo. Tenta aí, faz aí. Depois você me conta aqui embaixo no vídeo o que você achou. Se você achou difícil, me conta aqui. Eu vou adorar saber sua opinião. Bom, agora eu vou usar esse cajal da Vult também. Ele é marrom. Ele é bem pigmentado. Então eu vou fazer aqui essa parte de dentro dos olhos. Se quiser dar uma levantadinha. Passa na linha d'água em cima. Parece que não faz diferença, mas faz toda a diferença. Faz aumentar a base dos cílios. E vou passar aqui embaixo na raiz dos cílios. Agora eu vou pegar um pincel menor. Ele é mais de precisão. Esse é da Dye Makeup, mas tem de todas as marcas. Vou nessa corzinha clarinha que a gente usou. E vou misturar um pouquinho com essa escura. Faço uma misturinha aqui. Tiro o excesso e venho selando esse lápis. Se a gente faz isso, a gente evita que o lápis derreta durante o dia e escorra. Então é super importante fazer esse processo. Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui e compartilhar com as amigas. Porque é super importante para a gente levar esse conhecimento para mais mulheres que gostam de se cuidar. Mulheres maduras como nós, que tem dificuldade de fazer a maquiagem. Olha só. Já selei essa parte aqui embaixo. Posso até dar uma subidinha aqui no cantinho. Que dá esse efeito mais alongadinho. E agora, vou usar essa máscara da Ruby Rose. Ela tem um aplicador. Deixa eu mostrar. Ela é espalhadinha aqui no cantinho, na ponta. Isso aqui facilita para passar na parte de baixo dos cílios. E aqui a gente passa em cima. Faz o movimento de vai e vem. E sobe. Isso aqui facilita para fazer essa puxadinha aqui do lado de fora também. Dá uma separadinha nos cílios. Só com a pontinha dele. Capricha na máscara. Que faz toda a diferença. Aqui eu vou passar aqui embaixo. E prontinho. O olho pronto. Agora eu vou fazer outro olho rapidinho e já volto. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou fazer a boca. Vou usar esse lápis da Avon. É um lápis de boca. A cor dele é choco. Contorno. Faz todo o contorno do lábio. É sempre importante a gente fazer esse contorno do lábio. Porque a gente tem esses vinquinhos aqui. E para o batom não escorrer e não subir. E não ficar feio. Vou usar esse batom da Avon. Vou usar esse batom da Vult. A cor dele é 79. É um batom nude também. E a maquiagem está prontinha. E a maquiagem está prontinha. Olhos prontos. Pele pronta. E uma pele super bonita com glow. Super brilhante. Nada craquelando. Super bonita. E usando produtos baratinhos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de compartilhar com as amigas. Deixar o seu joinha. Porque isso é super importante para a gente fazer esse canal crescer. E te espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.